Eu sou Henrique Fernandes e esse é o Embarca Nessa. E o destino de hoje é Imbituba, Ibiraquera, pra ser mais preciso, pra mostrar pra vocês. Local irado, muita história e sem contar que a região lá é ó, maravilhosa. De pessoas, de cultura, de tudo. De locais, tem tudo pra fazer lá, então é isso. Vibe total, mais um vídeo, projeto novo aí no canal, Embarca Nessa. E o episódio de hoje é Ibiraquera, alô Ibiraquera. Tô chegando, hein? Muito abençoa a viagem, hein? Até lá. Tchau. Tamo com a atingida, velha do rosa, na tuba, lindo demais. Sempre que eu venho pra cá, é essa energia surreal. Tchau. 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 Amém. Música 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 O lugar é que é. Tem palavras. E é isso. Já lá é a vista. Bom dia. Música Tem uma trilhazinha ali, a casa é pra lá, lá pra trás, e vou chegar ali num gramadão ali em cima ali ó, que tem todo esse visual, se liga, animal, animal. O gato vai dar sorte, cheguei, caraca, se liga nesse gramadão. Nossa, nossa senhora, olha lá atrás, tá longe eu sei, mas eu vou tentar filmar mais perto pra vocês. Fala se não é surreal esse lugar, olha isso, caraca isso aqui é lindo, olha esse dia, mano, olha isso, sensacional, tem que vir mais vezes, vou gravar mais vídeos pra cá, pra explorar tudo, porque não tem condições, tá ligado, é muita coisa pra ver, muita coisa pra associar, assim, num lugar maior. Gratidão. É isso. E aí 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 E é isso, raça. Fica por aqui minha participação aqui na casa, mas nessa região aqui eu quero fazer muitos vídeos ainda, tem muito pra explorar, muito pra viver, lugarzinho mágico. E fica meu agradecimento pra quem sempre acompanha, sempre quem curte. E é muito importante, compartilhem, apoiem esse novo projeto, embarca esse episódio 1, fiquem bem, energia e vamos nessa. Beijo.